Muitas vezes as explicações reduzem a própria experiência, especialmente quando você tenta encaixar a experiência dentro de uma explicação limitada por sua mente, seu vocabulário, seus conhecimentos. Como tentar encaixar um cubo em um triângulo? Impossível. É como se estivesse fechado a novos conhecimentos, a não ser que eles passem pelo funil do que lhe dá a sensação de segurança. Cada experiência tem seu lugar. Cada caminho, ainda que aparentemente desconhecido, tem partida em uma estrada que você já passou e conectará com outro caminho que lá adiante deixará claro a necessidade de que tenha andado por onde andou. O problema é que nem sempre você entende assim. Quer explicações rápidas e fáceis que justifique determinada curva que explique imediatamente porque as coisas aconteceram de determinada forma, quando na realidade tudo está conectado. Preste atenção. Nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. Por isso a necessidade de interpretar os acontecimentos com a naturalidade de quem sabe que os fatos não são isolados e que a experiência de viver não pode ser reduzida ao arsenal de conhecimento que possui naquele momento, ainda com visão parcial. tudo está conectado e cada passo, por menor que seja, conduz em direção a algum lugar. Pensar é bom você adotado de raciocínio e capacidade interpretativa e é assim justamente para que reconheça e possa aprender com as experiências de vida. O que não pode esquecer é que em cada dia, depois de cada experiência, existe a possibilidade de mudar o jeito de olhar. Aquele que sabe disso entende que existem várias maneiras de interpretar um mesmo acontecimento. E no fim essa variação de possibilidades permite extrair de cada um o real aplicativo que lhe fará enxergar mais e mais. .